VINAMÍDIA VINAMÍDIA Obrigada por tudo que tens feito na nossa vida E estamos a carregar ao máximo Um tanto quanto é que Hoje viemos com convidados especiais A sério Contem-nos quem são E eu acho que eu estou a sentir assim Mas será que temos que contar? Eles não podem Só assim Eles vão entrar aqui Já entravam, quer dizer, estava já a dar tempo Anderson Mário e Buton Roy Boa tarde, boa tarde Eles como são nossos Estão aqui na nossa sala Como estamos não em casa O Anderson e o Buton É uma coisa louca Quando estão juntos Vocês participaram da música do casal? Participamos Correria Contem-nos dessa participação Estou a transpirar até hoje Tanto correr Foi um prazer Foi um prazer É sempre um prazer E o diretor, o Cage É meu diretor por acaso É nosso diretor por acaso Mano, você é da LS? Eu sou da LS Eu sou da LS Desde agora Hoje já Começa já Começa já para você pensar que depois Realiza-se Não, substância Me deixam ir lá primeiro Para ver se se queima Caso eu me queime não entra Agora talvez está fofo que entra Não, fica mesmo aí Mas pronto O diretor é muito exigente Muito exigente Dá até raiva E a pessoa sempre faz o que ele manda Mas depois ele fala mal nas costas É normal, tranquilo Velho, estamos aqui Mas pronto Ouvi pela primeira vez Mas é muito exigente Então a malta A malta sente sempre E daí o videoclip A Mular Quem pensou no storyboard Estou a ver muita coisa diferente Quem mais? Será que foi o diretor? É mesmo ele Diretor conta É tu mesmo, capa 2 Não, na verdade O que nós temos estado a fazer Nos últimos tempos É tentar Parar com a dinâmica De trazer sempre Conteúdos de fora Então É a minha equipe E todos os fazedores de vídeos Em Angola Temos estado a trabalhar Para que o material Não precisa ser necessariamente Extraído mais De fora para dentro Então queremos trazer A qualidade máxima E aliás Também tive a sorte Trabalhar com artistas Excelentes como eles Que não dão muita amassada Só o botão Que dá amassada Fiz o que é o diretor Não, também tem zé de 2000 A ponte de viagem 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 Não era a ponte de viagem A ponte amarela A ponte amarela E é uma ponte Bé transitada Bé de gente passa No horário nobre A ponte estava a mexer Eu estava bem mascarado Mas o botão É fácil de identificar Então os fãs Mas a nossa polícia Esteve lá E aguentámos aqui E o Anderson Comeu o melhor feijão Que ele já Não tem como Aí não mexe Não tinha como Disfarçar esse cabelo dele Dá nas vistas Ah, cobrador Não tem como Vina Media